A cinegrafista é baiana, a outra é tudo baiana aqui, só eu não sou baiana, o coração também é baiana. Amigo de Salvador, grande abraço pra vocês, vocês alegam o nosso coração. Todo mundo fala o grupo de Salvador, o grupo da Bahia, não se fala só de Holodum, de Tundum, Tchigodum. Fala da alegria de vocês, do amor que vocês têm pela Canção Nova. Manda o meu abraço, em nome da Canção Nova, em nome do Conselho da Canção Nova, que Deus abençoe vocês. Continue amigos da Canção Nova, essa amizade dá muito fruto e faz bem pra muita gente, que vocês ajudam a gente a evangelizar. Deus abençoe, participem desse grupo, é uma graça de Deus teus amigos da Canção Nova, participe, Deus abençoe. Eu quero ir aí, me leva aí que eu era pra ir, não fui, mas eu vou aí, tá bom? Deus abençoe vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Amém.